E a nova atualização do Clash Royale chegou rapaziada, muitas mudanças, nova arena, nova carta e muitas melhorias Dá um ligue aqui no canal Bruno Clash E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área mais um vídeo pra vocês E galera é o seguinte, vamos aí falar um pouco sobre atualização, na verdade vamos falar tudo dessa atualização Tudo pra vocês aqui e você vai ver aí que é o seguinte, tem muita novidade Bom, mas pra você não perder nada dessas novidades, antes de tudo já vai se inscrevendo aqui no botãozão vermelhão Clica no botão de se inscrever aí pra não perder nenhuma novidade, saiu novidade, eu venho correndo trazer pra vocês Bom, e é o seguinte, vamos começar pela novidade aí que é a nova arena do Clash Royale Isso mesmo, vamos descer aqui porque agora a gente tem uma nova arena e é uma nova arena linda É a arena Cidade Assombrada, Cidade Assombrada vem com 3.600 troféus 3.600 troféus, essa aqui é a arena, tem até ali ó, algumas cartas que agora foram direcionadas pra essa arena, a Cidade Assombrada E agora a arena lendária fica com 4.000 troféus Bom, uma questão muito importante aí, que todo mundo precisa saber, é que todos os baús aí acima, obtidos com 4.000 ou mais troféus Agora tem muito mais gold e mais cartas, isso mesmo, já deixei até a colinha aqui do lado pra poder saber Bom, isso aí ajuda demais E outra coisa importante aí pra vocês saberem é que com essa entrada dessa nova arena, reorganiza as cartas, né Então a gente vê aí que tem 4 cartas aqui que estão na Cidade Assombrada E aí a gente já vê que é o seguinte Se você já tinha essas cartas liberadas, elas continuam vindo no seu baú Mesmo que você não esteja em 3.600 troféus, tiver 3.500, não chegou ainda na Cidade Assombrada Mas já tem aí, o executor já liberou, vai continuar vindo nos seus baús tranquilamente Então isso é uma ótima notícia Outra novidade muito legal e que muita gente falou é essa daqui, galera É a hora de trocar as cartas no seu clã, galera Bom, vamos aí supor que você gostaria de ganhar e receber a Domadora de Cordeira Você vai escolher ela, vai pedir e agora vai aparecer essa dela aqui pra você dar 4 opções de trocas Ou seja, vai facilitar pra que você não coloque uma carta lá e o cara fala Ah, eu queria o outro Aí você fala, puta, peraí, vou cancelar e vou fazer de novo Aqui é mais fácil de alguém vir com o tempo e trocar Você pode escolher e adicionar lá pra cima as cartas que você poderia dar em troca da Domadora de Cordeiro E aí a pessoa que tiver lá, ela vai ver, ah, ela dá uma dessas 4 E aí ela pode escolher, olha como vai aparecer pra galera Vou deixar aqui pra trocar e vai aparecer desta forma, galera É muito legal e aí a pessoa consegue escolher qual das cartas ela vai querer E agora eu fiz o inverso, eu pedi na minha outra conta aqui no meu iPad A conta do desenvolvedor no iPad Pra vocês verem como faz pra escolher aí quando você quiser trocar Bom, um cara propôs pra mim que eu dê a Domadora de Cordeiro E eu posso escolher entre uma dessas pra receber Então vamos ver como vai ser pra você trocar Você vai clicar em trocar e aí você vai escolher qual a carta você quer dar pra ele Já que você pode escolher entre uma dessas daqui E aí eu falo, ah, dessas daqui eu gostaria de dar o Arqueiro Mágico Ou a Bruxa Sombria Ou o Lenhador Ou o Fantasma Real E aí você clica em Confirmar E tá feita a troca com o seu parceiro Agora vamos pra aquela que todo mundo tá esperando Que é a divulgação da nova carta A carta Destruidores de Muros, galera Isso mesmo, Destruidores de Muros É, são, ó, vamos ver É uma dupla ousada e perigosa de esqueletos explosivos Nada como explodir construções para aquecer o gele do coração de um Destruidor de Muros É isso mesmo, é aquele Destruidor de Muros lá do Clash of Clans Diferente do Bombardeiro, né Ele vai com aquela, com a bomba e cola numa construção e estoura nela Bom, essa é a carta, é uma carta épica Custa aí 3 de Elixir 301 em dano em área Pontos de vida 207 Não tem tanta vida ainda assim Alvo construção, como a gente já sabe Ela corpo a corpo somente E são duas Muito rápida é a velocidade dela Então, bora lá, vamos ver na prática como funciona É isso, já estamos aqui para poder mostrar para vocês como funciona Eu peguei aí minha conta, minhas duas contas do Desenvolvedor Estou jogando uma contra a outra E vamos ver aí como é que funciona esse Destruidor de Muros Vamos colocar aqui, ó Aqui na frente, para não ter problema O nosso, a nossa Lápide E vamos pelo outro lado com os Destruidores de Muros Aí, tá aí, ó Destruidores de Muros estão subindo com duas bombonas na mão Dois barris de bombas na mão E vão estourando ali, ó E acabam com a Lápide, rapaziada Esse é o nosso Destruidores de Muros, rapaziada Bom, vamos ver mais um pouco Bom, e agora a ideia é com esse Destruidores de Muros Atrás do Cavalero Tentar ver como acontece aí a destruição total de uma X-Bow Galera, deu muito bom, né, rapaziada E agora vamos ver se eles chegam na torre do adversário Então vamos lá, vamos colocar ele aqui E vamos ver se a gente consegue dar uma segurada Para travar ele, para bater nas torres do adversário, né Então a gente vai jogar a cura aqui, tranquilão Vamos dar aquela zapada E olha, é muito difícil ele chegar a bater na torre Mas se bate, dá um dano bacana, hein, rapaziada Agora a destruição é total Olha isso daí Colocamos eles num combo maluco Com muita coisa Destruindo tudo Aqui na arena do Clash Royale E a ideia desse modo é o seguinte, rapaziada Você vai estar aqui jogando Eu não coloquei nada na arena até agora E vocês vão ver aí que minhas torres já estão com dano As minhas e a do adversário E o que acontece é que vai gerando porco nesse desafio Além do seu deck Ainda também o computador vai jogando porcos ali Para poder ver qual que é Se o cara consegue defender o deck do adversário Mais uns porquinhos sendo gerados Então vai aumentando aí A gente vai vendo Vamos tentar defender agora Aqui de alguma forma Deixa eu procurar aqui defender de alguma forma E a gente vê Se consegue ver Se aumenta, né No minuto final Eu quero saber se no minuto final Vem quatro porcos Ou ainda continua dois porcos Vamos ver se a gente consegue É... Dar uma olhada nisso daí Se vai rolar mesmo Se é essa a ideia Por enquanto ele vai gerando um Aí depois no minuto No segundo minuto ele gera dois Eu acho que no No minuto final ele vai gerar aí É... Quatro... Quatro porquinhos Aí seria doideira, hein Será que ele divide os quatro porquinhos ou não? Bom, vamos ver agora Vamos jogar bola de fogo aqui Vamos tentar ver Vamos segurar aqui de alguma forma E vamos ver se no minuto final Vem quatro porquinhos Pra cima Olha lá, minuto final Vamos ver agora Eu quero saber Três porquinhos, hein Três porquinhos Então eu acho que quatro porcos É capaz que venha Pra prorrogação, né galera Então é muito possível Que venha pra prorrogação Bom, vamos tentar segurar aqui De alguma forma Porque tá doideira Tá doideira Vamos ver se a gente segura Pra prorrogação Pra ver se melhora aí Pra tentar chegar E ver se solta realmente quatro Ou não, né galera Vamos ver qual que vai ser, hein Bom, vamos colocando aqui Tropas pra segurar Tropas pra segurar Vamos ver qual que vai ser E a gente vai dando dano ali Pra tentar levar Pra prorrogação Pra ver se isso aí se confirma, né Se essa ideia Se confirma Ó, veio três porcos ainda Tá três porquinhos ali Por enquanto tudo ok Derrubou uma torre Vamos ter que derrubar ali também, hein Vamos ter que derrubar lá também Então, senão vai dar muito ruim Vamos ver, vamos ver, vamos ver Tá vindo ali Vai derrubar uma torre aqui também Conseguimos derrubar uma torre Agora a gente tem que ver Se segura isso aqui Porque, mano Senão não vai vir pra prorrogação, ó Prorrogação agora Pode ser Três porcos Não muda por enquanto Três porcos Realmente é uma doideira Se você não controlar Vai gerando porco Até umas horas Esse é o desafio Do ano do porco No ano do porco Tem muito porco Nesse desafio, rapaziada É muito porco mesmo Bom E não é só isso E o outro modo Que vai aparecer no jogo É o mini collection Galera É tematizados, é claro Mas sempre Que vai aparecer Desse mini collection Vai ser da seguinte forma Você vai clicar aqui E vai ter Vai ser gerado Um deck Com várias cartas Vai ser gerado Várias cartas Da mesma forma Que a guerra de clãs Quando você Coleta as cartas Aparece algumas cartas Não todas E dentre essas cartas Você tem que montar um deck E aí sim Jogar o torneio global Como a gente conhece hoje Então você não vai jogar O torneio global Com todas as suas cartas Somente com as cartas Da mini coleção Que for gerado Automaticamente Pra você E aí você vai ter que montar o deck E fazer milagre É diferente E é engraçado Né rapaziada Uma novidade muito bacana Aqui que a gente tem também É nos torneios Particular Duas coisas legais Que agora Você vai ter Além de customizar Tudo que a gente já tinha Agora você vai poder definir Estabelecer aí Limites de derrotas Pros participantes Hoje ele vai com zero Né Então o cara pode jogar Até umas horas Pode ir jogando lá Perdendo ou ganhando Mas você pode colocar Que ele poste no máximo Ter três derrotas Quatro derrotas Ou cinco derrotas E o que acontece Quando ele atinge As derrotas Ele para de jogar No torneio Galera Como já No torneio global Então é da mesma forma O cara para de jogar E aí ele é superado Pelos outros Que vai ganhando Então Essa é a ideia Olha que diferente Que bacana Testar também Isso daí Galera Bom Uma outra coisa Também É que se você gerar Deixa eu até ver Teste Vamos gerar aqui Um torneio novo Dessa forma mesmo Vamos criar E olha o que acontece Criei Dez geminhas E olha o que acontece Aqui no clã Aparece aqui Entre no meu torneio Particular Então o seu clã É compartilhado Diretamente Na tela Do clã Para todos os jogadores Do seu clã Poderem entrar lá E não ter que Ficar adivinhando Quando alguém Fez um torneio Ou nem saber Quando alguém Fez um torneio Então assim Você pode sim Entrar nos torneios De todo mundo Que criar Do seu clã Outra coisa Muito bacana Que vai acontecer Também É o seguinte Se você tiver Sem clã E você tem Alguns amigos Que jogam Clash Royale Tá na sua lista De amigos Na hora que você For procurar Clã Você vai clicar Aqui em clãs Vai aparecer Aqui embaixo A lista De clãs Dos seus amigos Porque você pode Entrar para um clã Que já tem Um amigo seu dentro Então Os seus amigos Vão aparecer aqui Nos clãs E você pode escolher Os seus clãs São cinco clãs Indicados Que contém amigos seus Para você poder Entrar e jogar com eles Então é isso galera Essa foi a lista De atualização Que foi revelada E qualquer novidade Eu volto aqui Para mostrar para vocês Galera Além disso Vou fazer vários Outros vídeos Dando detalhes Um pouco mais detalhado Sobre todas essas novidades Então fica ligado Se liga Porque vai ter Muita coisa boa Aqui no canal Bruno Clash E para não perder nada Tem que se inscrever Agora aqui no canal Bruno Clash Clica no botão Zão vermelho Se inscreve agora E não perde nada Para vocês ficarem ligados Então é isso galera Tamo junto É nóis Um abraço Aproveite a atualização Fui